Olá, meu nome é Rafael Irerê, eu sou fotógrafo e professor. Nesse vídeo eu vou começar a explicar mais uma das metodologias de análise. Vou usar o livro Introdução à Análise da Imagem, de Martín Dioli. Estou usando a edição de 96 da Papyrus Editora, eu vou deixar o link aqui na descrição. Precisei dividir esse vídeo em três partes, essa é a primeira, e irei falar sobre as abordagens teóricas que embasam a análise proposta por Martín Dioli. Como a própria Jolie fala, o objetivo desse livro é ajudar os consumidores de imagens que somos a compreender melhor a maneira como a imagem comunica e transmite mensagens. Para ela, a constatação de que vivemos em uma civilização de imagens, em uma era de imagens, pode parecer ameaçadora. Sentimos que essa enxurrada de imagens pode nos enganar. Essa quantidade nos proporciona um número cada vez maior de mundos ilusórios, mas que ainda assim são perceptíveis e podem ser vivenciados. Como a utilização de imagens é cada vez mais generalizada, observamos mais e fabricamos mais, e assim acabamos utilizando, decifrando e interpretando. E é curioso porque parece que lemos as imagens de maneira natural. Ao menos parece não existir qualquer aprendizado, e nos assustamos pois temos uma impressão, ainda que de modo inconsciente, que sofremos várias manipulações. Por exemplo, parece quase intuitivo o modo como usamos o Instagram, emojis, stickers, quase podemos afirmar que basta a pessoa usar com alguma frequência o WhatsApp, que em pouco tempo compreende o que essas imagens querem dizer. Bem, não é exatamente a coisa mais intuitiva do mundo. Uma pessoa com pouco acesso ou pouco interesse pelas tecnologias vai ter alguma dificuldade em entender. Isso vale para pessoas de outro país, para quem não domina a leitura, para pessoas com deficiências visuais, só para citar alguns exemplos. Cada uma dessas pessoas, por motivos diferentes, vai enfrentar dificuldades para ler as imagens. Convenções sociais, história, cultura, são alguns dos pré-requisitos para que a pessoa seja iniciada as ferramentas de leitura. Já para a análise de imagem, esse conhecimento é imprescindível. A metodologia proposta por Jolie é centrada em uma mensagem visual única e estática. Apesar disso, essa análise pode ser usada para mensagens visuais mais complexas, como imagens de sequência ou animadas. A noção de imagem parece um tanto difícil de definir, já que posso usar imagens para me referir a algo que não é visível, como um sentimento ou uma divindade. Ainda assim, toda imagem vai estar em torno do visual e depende de sujeitos, pessoas que produzem ou a reconhecem. A definição de imagem para Platão são as sombras, os reflexos, tudo aquilo que é um processo de representação. É um objeto ou um processo que representa um outro. Mas antes da gente viajar na filosofia, o sentido e o uso comum do termo imagem forçam uma relação com as imagens de mídias, essas imagens invasoras, onipresentes e que fazem parte do nosso dia a dia. E aí parece que a televisão, as redes sociais, a propaganda, são sinônimos e definições do termo imagem. Mas não. O termo imagem não se refere a algo unicamente visualizável. Nem as mensagens na TV, no celular e na propaganda são feitas como mensagens unicamente visuais. A primeira confusão que devemos evitar é misturar suporte com o conteúdo. Por exemplo, as imagens das redes sociais são vistas e produzidas em grande parte através de celulares, mas não são o único suporte onde são transmitidas. A segunda confusão que devemos evitar é a percepção que as imagens sejam produzidas para um único suporte, como se a imagem fosse feita só para a mídia, ou para atualizar um pouco esse conceito, para os dispositivos móveis. Outro ponto de atenção. Se considerarmos que saímos da era da arte para a era da visualização, corremos o risco de excluir a experiência da contemplação das imagens, seja imagens de mídia impressa, de pinturas, até as fotografias e outras criações visuais que as tecnologias e infraestruturas atuais nos permitem. Confundir imagem contemporânea e imagem de mídia com redes sociais e publicidade é não apenas negar a diversidade das imagens contemporâneas, como também ativar uma amnésia e uma cegueira, tão prejudiciais quanto inúteis para a compreensão da imagem. A ideia da imagem acompanha a humanidade e é contraditória e complexa. Na tradição judaico-cristã, a divindade criou o homem e a sua imagem. Assim, o masculino está ligado à semelhança do belo, do bom e do sagrado. Ao mesmo tempo, existe a proibição de fabricar imagens e de se prostrar diante delas. Então é dever de quem segue essa religião monoteísta combater outras imagens, ou seja, outras divindades. Isso causa um impacto inicialmente na Europa e no Oriente Médio, no século IV e no século VI, com a destruição de imagens de vários povos. Depois, durante a Renascença, nos séculos XV e XVI, com a separação da representação de imagens do sagrado e do mundano. E atualmente, voltamos a ver alguns grupos extremistas de várias religiões, inclusive no Brasil, destruindo imagens. Os desenhos nas pedras são imagens porque imitam e esquematizam pessoas, objetos e o mundo real, em sua relação com a vida e com a sociedade. A imagem, em latim imago, é a máscara mortuária, uma vinculação da alma com os ritos funerários e a morte construída através da arte. Na filosofia da Grécia Antiga, a imagem engana e mistifica e desvia da verdade, por isso deve ser alvo de censura para Platão. Por outro lado, é o caminho para a educação e a ampliação dos sentidos para Aristóteles. A imagem está ligada aos sentidos, à verdade, à morte, ao sagrado, e por isso vinculada aos nossos mitos e modos de ser. Podemos ainda usar o termo imagem para representações puramente mentais ou psíquicas. Ao ler ou ouvir uma descrição, criamos imagens e podemos ver o lugar. Um sonho ou uma fantasia, neurótica ou não, são alucinações visuais e sensoriais, impressões e lembranças que chamamos de imagens. Tanto a descrição quanto a alucinação são impressões de visualizações e semelhanças. Vemos o que nos é familiar ou que de algum modo vivenciamos. Quando falamos de imagem de si, imagem de marca, imagem da mulher, imagem do médico, por vezes tão comum quando tratamos de publicidade e de marketing, estamos realizando associações mentais sistemáticas para identificar o objeto, pessoa, profissão ou lugar. Perceba que essa associação mental é social, cultural e histórica, ou seja, muda de acordo com a sociedade e com o tempo. A imagem também é um recurso da língua. Dentre as figuras de linguagem, a metáfora talvez seja a mais usada na retórica. É um recurso de discursos, de textos publicitários, de romances. A metáfora é quando usamos uma palavra no lugar da outra para representar através de analogia ou comparação. Por exemplo, coxinha e mortadela não são apenas comidas, são usadas como analogia, como metáfora. Há posicionamentos políticos no Brasil a partir de 2013. No âmbito científico, a imagem é a visualização de um fenômeno, seja simulada como a de átomos ou tecnológicas como as de ondas eletromagnéticas de raio-x. As imagens são um registro e servem para observação e interpretação dos dados. As imagens ainda podem se referir a hologramas, videogames, CGI, 3D, agora 4D. O senso comum chama essas imagens de virtuais, mas isso pode ser um equívoco. E teremos um vídeo só para discutir esse termo. De modo resumido, esses simulacros produzidos por computadores podem ser experiências bem reais. E podemos aproximar esse conceito a Narciso, Alice ou Orfeu, e como cada um a seu modo, experienciou a atração e a passagem para o outro lado do espelho. Parece que a imagem pode ser tudo e seu contrário. Visual e imaterial, fabricada e natural, real e virtual, móvel e imóvel, sagrada e profana, antiga e contemporânea, vinculada à vida e à morte. Por conta disso, Jolie propõe um núcleo comum a todas essas abordagens, de modo que possamos isolar e evitar confusões. Para isso é necessário um esforço mínimo de análise, sabendo do que estamos falando e por que queremos fazer a análise. A primeira coisa é escolher uma abordagem teórica. Jolie escolhe a significação e não a emoção ou prazer estético, de modo a ultrapassar todas as possíveis categorias funcionais da imagem. Por isso, ela escolhe a semiótica, que considera o modo de produção de sentido, ou seja, a maneira como provocam significações, como as imagens são interpretadas. Um signo, aquilo que é usado para produzir as significações, só acontece quando é a expressão de ideias, quando provoca na mente de quem interage com ele alguma atitude interpretativa. A semiótica tem bases na filosofia da linguagem e na medicina da Grécia Antiga. A interpretação do semeion, do signo, cores, calor, formas, sons, cheiros, texturas, são usadas para interpretar aquilo que percebemos. Isso serve para sintomas de uma moléstia quanto para signos linguísticos. Como precursores da ciência que estabelece a tipologia, os fundamentos, as leis de funcionamento e categorias, Jolie evoca o linguista Ferdinand Saussure e o filósofo Charles Perce. Para Saussure, a língua não era o único sistema de signos que exprimem as ideias, que usamos para nos comunicar. A semiologia é, então, uma ciência geral dos signos, mas que é baseada na linguística. Para ele, o signo é composto por significado e significante. Resumindo grosseiramente, os significantes são os sons e os significados são os conceitos. Os sons que formam a palavra árvore não se referem a árvore que está na minha frente, mas a um conceito de árvore, ou como diria Platão, uma árvore no mundo das ideias, mas que construí de acordo com as minhas experiências. Acho que você percebeu que a minha árvore, da minha experiência de vida, dificilmente vai ser igual a sua. Esse é um primeiro problema. O segundo é que os sons que formam a palavra árvore não possuem a menor relação com nenhuma árvore, ou de forma científica. Algum doido achou bonito chamar aquele treco de árvore. Por esses dois problemas, o signo é arbitrário, ou seja, é uma convenção. Já para Peirce, o signo possui uma relação com mais um elemento, o referente, ou seja, o objeto. Então, o signo possui uma relação com o sensorial, o perceptível, o ver, o tocar, o ouvir, o saborear. Isso é o significante. O objeto, aquilo que o representa, aquilo que produziu o som, a textura, o sabor, o toque, a figura, isso é o referente. E o que isso significa, o conceito, as ideias que levam à interpretação, isso é o significado. Para Peirce, o problema está na relação entre referente e significante que podem alterar o significado. Então, vamos lá. Uma fotografia, o significante, que apresenta um grupo alegre de pessoas, o referente, pode significar de acordo com o contexto, foto de família, ou em uma publicidade, alegria, ou convívio, significados. A proposta de Jolie não é fazer um apanhado histórico ou discutir as diferenças e semelhanças de abordagens, mas é apresentar sucintamente os grandes princípios que são operatórios para compreender melhor o que é uma imagem, o que diz uma imagem e, sobretudo, como ela diz alguma coisa. Por isso, para Jolie, o princípio essencial da imagem é heterogêneo, reunindo três categorias. Imagens no sentido teórico do termo. Signos icônicos, signos plásticos e, a maior parte do tempo, também signos linguísticos. É a sua relação, sua interação, que produz o sentido que aprendemos a decifrar mais ou menos conscientemente e que uma observação mais sistemática vai ajudar a compreender melhor. Como isso nos ajuda a compreender o emprego da palavra imagem? A imagem é, antes de mais nada, algo que se assemelha a alguma coisa. A imagem de um cachimbo, obviamente, não é o cachimbo, mas o evoca, ou seja, sua função é querer dizer outra coisa que ela não é. A imagem é, então, percebida como uma representação, como um signo. Por isso, ela precisa ser análoga, precisa ser semelhante àquilo que representa. Até aqui, Jolie faz uma retrospectiva teórica. Agora, esse vídeo fica por aqui. No próximo vídeo, vamos para a parte metodológica da análise da imagem. E, se quiserem comentar, por favor, façam isso. Eu vou respondendo conforme eu conseguir. Até lá.